O RACE Eu não acredito que a gente está expectando um controlador de voo, um controlador de tráfego aéreo. Eu não acredito que a gente está vendo isso. Eu não acredito que vai ser um pateta que fica aqui o jogo... Então é isso aí, né? É isso aí, né? Opa! Tem um vagabundinho no paraquedas. É só chance. É só chance. Errou o primeiro tiro, o Jedi tome. Olha só, mira para os pés agora. Errou o segundo tiro. Vai tentando acertar o vagabundinho no paraquedas. Acertou no pé. Acertou no pezinho. Agora ele começou a se mexer, hein? Depois de três balas. Olha o sprayzinho aqui de submetralhadora. Não conecta. Vai, Jedi tome. Não tem. Não consegue, né, Moisés? Não consegue. Tem outra ali embaixo, Jedi tome. Tem outra ali embaixo, Jedi tome. Tem embaixo de você, senhor. Escuta alguma coisa aqui. Tem embaixo de você. Meu Deus do céu, ele não viu. Que exótico, velho. É um tipo de mula diferente, né? Do que a gente está acostumado. O cara, ele estacionou ali dentro... Ele estacionou na torre do bombeiro e achou que ele precisava que era uma sniper. E agora ele fica só ali, no divertimento, né? Tinha um cara na esquerda, tinha um cara na direita. Ele viu os dois e não puxou uma mira em nenhum, né? Estava ali perto do aviãozinho. Eu não vou nem gastar muito minha voz, não. Eu vou zicá-lo logo aqui. Seria, queridos espectadores de aleatórios. Jedi tome. Um vencedor desta queda. Já lancei a minha mandinga. E aí você sabe o que acontece, né? Duas horas depois... Opa! Tem vagabundinho no trem. Olha a excelente mira do Jedi tome. O Zé controlão sniper da torrinha. Passa por ali, não mira o suficiente... Suficientemente rápido para acertar o tiro. Fica mais uma vez paradão aqui em cima. Jedi tome na sua tela. Jedi tome que você vai tomar uma na cabeça e vai falar... Tom! É outra! Opa! Vagabundinho correndo no aberto. Olha só a mira do Jedi tome. Sim, tá de rosa e macho ali, ó. Aquela skin do operador padrão completamente escura, ó. Errou dois tiros, acertou um na perna. Agora sim, manca o outro... O mediante. Tomou um tiro na coxa. Se tivesse de costas ali na altura que pegou, poderia ter pegado no olho. O olho de Tandera. Aquele olho que fica na parte de trás da sua vestimenta. É isso aí. É um exótico, né? Fica paranão no corrimão. Mira, espera. Dois mil anos depois. Ó, tá vindo o paraquedo. Tá vindo o paraquedo. Tá vindo o paraquedo por aí. Caiu na torre. É um dos nossos ghosts aqui da quinta série que veio nos salvar, hein? É ele contra Jedi tome. Ou caiu na parte de baixo? Deve ter caído no andar de baixo. Não. Eu acredito. Eu acredito, Jedi tome. Eu acredito, Jedi tome. Eu acredito. Aí veio o spray pra cima. Do BHMS. Eu não acredito. Morreu pro exótico. Morreu pro exótico. Morreu pro horrível. Morreu pro cagão. Morreu pro pior controlador de tráfego aéreo que eu já vi na minha vida. É, agora tem mais um minuto pro gás apertá-lo e pra ele sair dali, né? O Jedi, ele tá com 200 ms de lag mental. Ele é lento, ó. Ele é um jogador mais, ó. Mais exótico. Ó, agora sim. Agora vai. Agora saiu. Uh! É o tiro. É o tiro de misericórdia. Agora sim, Jedi. Agora sim. Hoje eu se... Que? Aí sim. Aí sim. Errou o primeiro. Acertou no olho de Tandera, Jedi, com dois kills. Três kills no total. Se contar o meu no Gulag, Jedi acertou no olho de Tandera. Ele que dizia, agora eu se consagro. Agora eu se consagro. Aí sim, Jedi. Sempre acreditei. Ah, seria Jedi o vencedor desta queda? Agora vem o futuro. Agora brilhou demais. Seria Jedi o vencedor desta queda? Jedi, tome. Glorioso. Jedi, tome. Aí sim, ó. Sempre acreditei. E tem a sniper ZRG que ele luteou lá na torre. Nem fazendo a sua transição. Galera perguntando, cadê o Luigi quando precisamos? Luigi teria facilmente matado o Jedi. Facilmente. O Luigi é habilidoso pra caramba. O Luigi é o pior jogador de Warzone do Brasil. Mas tem gente no mundo que é pior que ele. Os exóticos assim, ó. O cara não sabe nem virar o controle. Pelo amor de Deus. Sabe uma coisa interessante? Eu tava na live do Flipão FPS ontem. Já viram o Flipão? O Flipão ele joga com os pés, né? O Flipão tem uma deficiência. Ele joga deitado, joga com os pés. E aí a gente tava fazendo graça. Ele falando assim, ah, ontem eu zoei o cara. O cara tava dando trash talk em mim. Eu falei assim, ah, cala a boca. Você morreu. Eu tô jogando com os pés e te matei. Cara, mas o Flipão joga muito, né? Você viu o cara jogando? O cara joga pra caralho com os pés, né? Então é... Não é justificativa, tá ligado? Não é justificativa. Olha só. Vi o contrato de coroinha por aqui. Que às vezes é uma pessoa mais velha. Que tá aprendendo a jogar agora. Não tem tanta coordenação. Se fosse o jogador iniciante mesmo, iniciante mesmo, ele teria pegado a Milano ali pra experimentar. E o jogador iniciante, ele fica... É isso aí, ó. É iniciante. Ele fica surpreso com a arma do chão. Mas ele já tem um pouquinho mais de prática. Que ele olhou a C-58 e pegou só a C-58. Falou assim, não, tá aqui. Já sabe escolher as armas, ó. Cara, nós vamos até o final. Ó, nós vamos até o final com esse cara. Esse cara vai morrer e vocês vão falar que eu quisiquei. Aqui pra vocês, ó. Me chamando de boquinha de gulag. Me chamando de coveiro. Morteiro do cemitério. Me chamando de amaldiçoador aí, de... Né? Me chamando de narrador de mortos. É que eu não tenho culpa. Aqui eu lavo minhas mãos, ó. Tô perguntando de qual cemitério que eu faço live. Ah, vai te tomar no cu, velho. O Jedi sobreviveu. Galera, até qual safe vocês acham que o Jedi vai? Estamos na terceira fase em Verdansky. E o nosso iniciante Jedi Tome está vivo ainda. Façam suas apostas. Até qual safe o Jedi Tome vai ficar vivo. Tão falando até a quatro, até a cinco. Obrigado pelo pega no meu pau. Obrigado pelo sub. O Kelvin... O Kelvinodis. E o comedor de caçadas. Já foi tarde. Já foi tarde, Jedi Tome. Um abraço pra você. O comedor de caçadas. Chegou pra resolver o problema. Meu Deus do céu. Foi de longe o pior aleatório que eu já peguei. Aí você já até... Os olhos já até dão uma refrescada agora com a mecânica do jogador. Que sabe correr. Que sabe fazer uma corrida tática. Que troca de arma, né? Que tem um pouquinho mais de noção. Parece também ser um Zé Controlão, né? Pelo jeito que ele mexe a tela. Dá pra perceber. Pega a bufrogzinha ali. Comedor de casadas. Tem vante. Tem vante. E a gente viu que não adiantou porcaria nenhuma o revive que o menino colocou ali. O rapaz. O nosso glorioso Jedi, né? Então a resposta certa é a safe número 3, né? O Jedi. O Jedi foi imune a minha zica, cara. Eu ziquei o cara. Tem duas safes que o cara tá vivo. Eu ziquei. E ele não morreu. Seria o comedor de casadas vencedor dessa queda? Senhoras e senhores. Seria o glorioso comedor de casadas do regimento SDP? O que é o regimento SDP? Fica aí a pergunta. Você que está aí assistindo, mande sua mensagem, deixe seu comentário pra gente ver se vocês sabem aí o que é o SDP. Ele é um exótico, comprou o revive também. O revive é bom se você toma uma bala tipo de cima do prédio. Você tá sozinho snipando, toma uma bala de cima do prédio. Dá tempo, né? Mas se tiver uma trocação assim, esquece. Comedor de casadas por aqui na Train Station. A gente viu pouquíssima bala nesse jogo. Pouquíssima bala, né? Sete abates pro comedor de casadas. Ele provavelmente vai subir esse rapel, pegar o terreno elevado, que é uma posição de vantagem. Passa o radazito, não tem ninguém. Como o Neves diz, né? Puxou o tablet e viu se tinha match. Mas o aplicativo não apitou. Comedor de casadas na sua tela. Tenta procurar aqui. Oponentes não acha, até o momento. Está de bullfrog e sniper. Aparentemente não tem o seu loadout, né? A sniper é uma sniper genérica. Se eu não me engano, é uma... Não sei se é a M82 ou se é a ZRG aqui. Carregador do lado, eu acho que é a ZRG, velho. Me corrijam se eu estiver errado. E se eu não estiver errado falando, caramba, o grão chutou bem. Opa, opa! Deu match no Tinder. Puxou o tablet mais uma vez. Dez metros, tá aí dentro. Abriu a porta, foi agachadinho, ó. É o modo caranguejo. Foi agachadinho, tenta identificar o posicionamento do meliante mais uma vez. Provavelmente no andar de cima. Se posiciona. É o comedor de casadas prontinho pra comer mais uma. Ele que está correndo. Ele abriu aqui, distância. Deixou o seu radar pra trás. Ih, agora a principal ferramenta não está mais disponível. Será que vai subir as escadas? Não tem certeza porque não tem radar. Vai arriscando assim mesmo. Tem a sua concursiva, joga no quartinho. Não está ali. Ou não está nessa antessala. Dirliza por aqui. Arrasta a bunda do tijolo. Abre pro quarto. Não acha ninguém. O comedor de casadas completamente perdido. Completamente perdido. Vai voltar lá e pegar o radarzinho que eu sei, seu safado. Vai voltar e pegar o radarzinho. É um bunda de peru. É um cagão. É um viciado em radar. Está aqui, ó. É um viciado. Drogas pesadas, queridos. Drogas pesadas. Radar vicia mais que crack em Verdansk, hein? Escuta a trocação completamente insegura. O nosso comedor de casadas não consegue utilizar os ouvidos. Não consegue escutar barulhos. Ali na frente. É ali na frente. Fazendo um walk. Que pé no abate. Comedor de casadas. Aí sim. Uma bala dificílima. A bala fez até curva. Mostrando o refino das suas habilidades. Comedor de casadas. Aí sim, grande órgão. É um tiro dificílimo. Um tiro tecnicamente impossível. Pouquíssimos players de Warzone acertariam essa bala. E agora estamos na tela de comedor de casadas. Que não é qualquer um. Um jogador diferenciado. Um jogador valente. Um jogador que tem tudo para vencer essa partida. Acompanhamos aqui a história sendo escrita em tempo real. Caiu a caixa para o comedor de casadas. Que tem mais de 10 mil de dinheiro. Tem a venda disponível. Passou ali no telhado. Eu vi, hein? Eu vi, hein? Já tem mais um paraquedista. Abre a mira por aqui. Agora sim. Com a Suíça, hein? Agora sim. É você, comedor de casadas. Eu acredito. É você. Não perdeu o alvo. Ali. Marcou. Não marcou. Passa a mira. Não acerta. Aí um fotógrafo, men. Não atira. Não acerta. Não tenta. Meu Deus do céu. Só exóticos hoje. Eu, hein? Vai, comedor de casadas. Eu vou ter que torcer para o comedor de casadas. Esse cara morre no final e vocês falam que eu zico. Me dá um jogador melhor aí, Activiso. Pelo amor de Deus. Rancetezinha vai brilhar, hein? Comedor de casadas. É você. Pega a sua caixa, comedor de casadas. Pega o seu ghost. Eu sei que você quer o ghost. Comedor de casadas, estamos contigo. Ele que segura o bolinha fica arrastando até o final dos tempos, ó. Viu a cabecinha por ali. Viu a cabecinha. Apareceu a cabecinha, hein? Cuidado. Vai ser surpreendido pela cabecinha, hein, comedor de casadas. Vai ser surpreendido. Tem o vagabundo, abre pela direita, não viu ninguém. Aí, olha, é dependente químico do radarzinho. É dependente químico. Se fosse o bingo, a gente já estaria marcando aqui dependente. Viciado em radar. Viciado em radarzinho. Olha como ele se movimenta, ó. Bastante silencioso. Bastante furtivo. Se esconde. Faz só abaixadinho, ó. Modo Siri. Ele não vai pegar a caixa dele, né? Esse aqui não é um aleatório. Ele é um jogador aleatório. Ele não... As tomadas de decisão não fazem sentido. Esse é o tipo do cara que mata muito no solo. Termina aí com 12, 15 kills. É o cara que fica abaixado na moitinha. Viu ali? Meu Deus do céu, comedor de casadas. Ah, vai tomar um rasgado aberto. Ah, já tomou um tiro no olho de Tandera. Se esconde atrás da Kombi. Por sorte, não perdeu a vida. Passa pela direita. Todo mundo viu. Só você não viu. Só você não viu. Não tem coletes aí, sim. Não tem coletes completados. Agora tá completado por ali. Tá muito preocupado com as costas. Em vez de escutar, ele puxa o radar mais uma vez. Vagabundinho. Ali. Apareceu. A cabecinha. Já tomou o tiro. Dentro da garagem. Se esconde novamente. O gás tá chegando. Vai apertar no meliante. Para, velho. Marca o cara da frente, comedor de casados. Pelo amor de Deus, velho. Você tá com o muro te dando cover. É um cagão. É um cagão. Vai, comedor de casados. Eu acredito em você. Sete vivos. Sete vivos, comedor de casados. Seria, senhoras e senhores, comedor de casados o vencedor dessa queda. Seria o comedor de casados o vencedor dessa queda. Tá muito preocupado com a frente, mas tem o cara atrás. Tem o cara atrás. E agora ele vai pegar a caixa dele. Agora que tá mais apertado. Agora que tá mais afunilado. Agora que tá mais difícil. Ele toma decisões exóticas. Tem a sua RPG e a Bullfrog por aqui. Uma Bullfrog curta e uma RPG longa. Para o advento aí, para a eventualidade de caminhões. Vem o gás. Já vai dar aquela tossida. Não vai. Tem máscara. Tem no azul ali. Ele já detectou. Marca o azulzinho. Ele que é um viciado em radar. Não dá match pela outra direção. Cinco vivos. Comedor de casadas é você. É você para me trazer uma vitória nesse dia. Para o pessoal não falar que eu tô zicando. Para o pessoal começar a ver. Que essa coisa de zica não procede. Que não existe zica. Bullfrogzinha por aqui. Já conecta uma centex. Não acerta. Tem ali tomando o seu... O que o cara tá fazendo, velho? O cara tava bebendo ali um chazinho? Eu acho que ele tava usando um emote de beber um cafezinho. Matou o novinho, games! Matou o novinho, games! Comedor de casadas vem pela direita da safe. Circundando a rodelinha. Agora sim, comedor de casadas. Vai, comedor de casadas. Eu acredito. Você é a minha chance de redenção. 40 metros. Sabe onde todo mundo do mapa está. Sabe onde todo mundo do mapa está. 9 kills. Você pode fazer piada do comedor de casadas. Mas o comedor de casadas já matou mais que você. Pegou a Rose por aqui. Faz o belo trek em mais um kill. 10 abates no total. 3 vivos. Vai, comedor de casadas. Eu acredito. É você. Você é o escolhido. É você que vai vencer essa partida. É você que vai tirar a zica da galera. Tem o caminhão. Aí sim, eu falei que tava de RPG, mas não tá de RPG. Tá do submetralhador, o cara do caminhão. Vai saindo por ali. Pegou o seu jipinho. Passa o jipinho por aqui. A sua wagon. A sua belina. E estaciona. Vai utilizar do veículo. Vai pra cima. Ó, atropelamento! É ele contra o rapaz do caminhão. Não! Comedor de casadas. Caiu no ataque aéreo, comedor de casadas. Aí não. Aí não. Aí não. Aí não. Me dá imagens, please, entretenimento. Activismo. Me dá imagens, please, entretenimento. Aí sim, temos o L Cordeiro que conseguiu se ressuscitar. Depois o atropelamento é ele contra o Zé Caminhãozinho. Um contra um seria o L Cordeiro, vencedor dessa queda. Vamos contigo, L Cordeiro. Você tem todas as chances do mundo. Vai, desprezinho. Já tira o primeiro colete. É você, L Cordeiro. Você é o escolhido. Você é o selecionado. Você é o predestinado. Você é o nosso querido. Mata esse Zé Caminhãozinho, pelo amor de Deus, L Cordeiro. É você. Você tem a Galo 12. Você tem tudo o que precisa. É só colar, Cordeiro. É só colar, Cordeiro 99. Estamos contigo, Cordeiro. Vai, o esprezinho. Já tirou o colete. É agora. É agora. Momento decisivo. Vai, Cordeiro. Vai, Cordeiro. Abraça a vitória. Vai que é sua, garoto. Escreve o seu nome na vitória, Cordeiro. Escreve o seu nome na vitória. Deixou fugir. Pegou o caminhãozinho. Agora inverteu a posição. Ele é o Zé Caminhãozinho. É o Cordeiro. Jogando de forma inteligente. Tomando dano no gás. Meu Deus, Zé. Tomou um tiro por trás, hein? Tomou um tiro por trás. Tenta passar por cima da fonte. Aí faz a transição. Faz a transição antes. Tenta. Não. Aí não, Cordeiro. Aí você está tomando bastante dano. Aí você está tomando bastante dano. Marca por aqui. O Cordeiro teve a chance de vencer o jogo, hein? Teve a chance de vencer o jogo. Dava para passar uma placa de colete. Se esgueirando ali pela moitinha. É rasgado. Não, Cordeiro. Não, Cordeiro. Me ajuda, Cordeiro. Me ajuda. Vitória. Meu Deus do céu. Que horrível. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe. Se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv. Barra joguem como ogro. Conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok. Boquinha de Gulag é a mãe. Nosso conteúdo é diferente. Eventualidade.